No capítulo 32 de Jeremias, escrito em estilo narrativo, temos uma história curiosa que ocorre ao longo da prisão de Jeremias, envolvendo a compra de um terreno de seu primo. Evento já anunciado por Deus, que buscava, através de um detalhe tão pequeno, apontar para a futura restauração que ele traria ao povo de Israel. No começo do capítulo, temos o profeta Jeremias preso no pátio da guarda do palácio, pelo rei Zedequias, justamente por ter atendido a ordem do Senhor e ter anunciado ao rei que Israel seria tomado pelos babilônicos. Há o anúncio logo na introdução dessa história de que Jerusalém já estava cercada, demonstrando que a profecia do profeta de fato havia se cumprido. Contudo, enquanto o pânico se apoderava de boa parte dos moradores, o Senhor havia dito a Jeremias que um primo seu o visitaria, lhe solicitando que comprasse um campo, um evento que parece destoar completamente da situação caótica que toda a nação enfrentava. E, de fato, como pré-anunciado, seu primo chega e lhe vende um terreno, tendo como comprovação papéis de escritura selados e abertos que deveriam ser colocados em potes de barro para conservação, como símbolo de que esse tipo de transação ainda voltaria a acontecer em Israel. Logo em seguida, em um sentimento natural e próprio de seres humanos como nós, Jeremias faz uma oração sincera a Deus, lembrando tudo o que ele já fizera, cuidando do seu povo, desde a libertação do Egito, admitindo a iniquidade da população como um todo e apresentando a situação de conflito que arrebatava a todo cidadão de Jerusalém, o cerco da cidade. Permanece no coração do profeta, portanto, a dúvida. Como nessas circunstâncias se deveria comprar um campo? Como? E então foi que Deus, em uma resposta que ecoa a sua promessa nos capítulos 30 e 31, lembra a Jeremias que nada é difícil demais para o Senhor. Haveria um momento futuro em que a terra seria restaurada e que o povo seria reunido de todas as nações. Habitaria novamente naquele lugar, tendo o temor de Deus em seu coração, respeitando-o e seguindo seus princípios, é uma aliança eterna. Nessa época, as terras voltariam a ser negociadas como um exemplo de que a vida voltaria, enfim, ao seu curso normal. A promessa que Deus fez a Israel se estende a nós nos momentos de maior crise existencial que podemos atravessar. Quando não enxergamos alternativa, devemos lembrar que nada é impossível para Deus e Ele nos restaurará e livrará deste mundo de pecado. mesmo quando as atividades cotidianas parecerem sem sentido, Deus nos lembra, por meio delas, que Ele é capaz de restaurar todas as coisas, pois possui o controle absoluto sobre tudo. Amém. 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 Amém.